Oi, oi gente linda do meu canal, seja bem vinda a mais uma dica aqui e espero que vocês gostem que eu possa estar ajudando aí a cada um de vocês que tem dúvidas sobre aquele vizinho do whatsapp gente, antes de eu continuar com esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e peço para vocês, gente, que assistam o vídeo até o final, preciso muito das minhas horinhas e isso vai me ajudar muito então bora lá para o passo a passo primeiramente a gente vai lá no whatsapp nessas três bolinhas no seu lado direito você vai clicar e apertar em configuração logo em seguida você aperta em conta e você vai lá em privacidade você vai rolar para baixo e está escrito confirmações de leituras aí aqui está escrito assim se desativadas você não poderá visualizar nem exibir informações de leitura as informações de leitura sempre são exibidas em conversas em grupo isso aqui quando você desativar, quando alguém mandar mensagem para você não vai aparecer, quando você for visualizar não vai aparecer aquele vizinho em azul ele vai ficar apenas em negrito então a pessoa não vai ter certeza se você realmente visualizou ou não, tá? porque quando alguém visualiza a mensagem muitas pessoas acham que a outra pessoa tem a obrigação de responder e às vezes a pessoa está ocupada e não pode estar respondendo as mensagens naquele momento então isso ajuda muito aí na ajuda muito a você que quer visualizar e não se sente obrigada a responder aquela mensagem pronto pronto desativado agora o seu vizinho não mais aparecerá para as pessoas aí do seu contato, tá gente? então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final beijinho, beijinho e até o próximo vídeo beijinho valeu é kalm e e Obrigado.